Alexandre XRE 300 De rolê aqui pela avenida Caxanga Na cidade de Recife Passando aqui em frente ao parque de exposições Aqui é a 19 Onde trabalhava meu amigo Thiago E aí E aí E aí Olha o lezinho de boa aqui pelas ruas do Recife Será que vai se passar no corredor? Depende, né? Se é tomando ou trancar o corredor Seja vezinha até que dá pra passar ali tranquilo É que com a Versys Não é que não dá pra passar Dá Mas só que como a moto é mais pesada Você tem que ter mais cuidado, né? E como eu não tenho essa canela toda Aí melhor Melhor não ter pressa Agora se por exemplo Eu fosse alto Tivesse aí 1,80m ou mais Poderia passar ali tranquilamente E aí E aí Olha a estação do BRT De Recife No começo até Foi surreal, né? Não teve vandalismo no começo Mas já começou Estão jogando pedra Roubando equipamentos Roubando vidro Eu velho Onde vamos parar Aqui a minha direita É o Golf Club Caxangá Aqui a entrada Principal Além da parte De golfe, né? Você jogar golfe Tem a parte de hipismo E aí E aí A parte de hipismo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Moleque. O trânsito hoje está animado. Hoje é sábado, são 2h42. 2h42. O trânsito hoje está animado. Mandar um salve aí pro... Pro meu amigo Iamarreiro, EVT987. Iamarreiro brabo. Show de bola, meu velho. Cara legal, arretado aí. Lá do Rio Grande do Sul. Lá de Ipoa. E uma coisa que o EVT falou no vídeo dele é bem verdade. O brasileiro gosta de falar mal de coisas que ele nem experimentou. O canal do EVT é show de bola, viu? Quem quiser pode ir lá. Conferir o canal do cara. Saímos de Recife. E estamos agora em Camaragibe. Aqui o pessoal gosta de passar na faixa do ônibus. Faixa exclusiva, viu? E voltando àquele assunto, né? Que os brasileiros... Os brasileiros gostam de se dar bem em cima de outras pessoas, né? Nem todos, viu? Nem todos, viu? Nem todos, nem todos, pelo amor de Deus. Mas a quantidade é grande, viu? Essa aqui é a praça da cidade. Lá atrás tem a mansão de Maria Amazonas. A casa grande do Engenho Camaragibe. Lá na... Os tempos remotos. Os tempos remotos. Os tempos remotos. E as pessoas... Vamos lá. Vamos lá. Mercado público mal cuidado. E também hospitais que deixaram de funcionar. Não passei por um buraco. Estreitei, ouvi. Vamos lá. 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 Aqui é o centro comercial de Camaragibe, bem movimentado. Vamos lá. 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 Nesse trecho aqui a velocidade média é inferior a 40 km por hora. Vamos lá. 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 E valeu por acompanhar o canal, até mais. E valeu por acompanhar o canal.